Será que a Daniela Mercury tem algum grau de parentesco com o Fred Mercury? Pensa que isso faria todo sentido. Fred Mercury é um viadão que dava bunda. E a Daniela Mercury é uma... É uma sapata. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você estiver assistindo a este vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Pika Illuminati. Desta vez trazendo mais uma gameplay do jogo Clash of Clans. Sei que demorou muito para eu trazer a segunda gameplay desse jogo. Mas, fiquem contentes que agora vocês viverão o retorno do mito do Coque. Nesse tempo teve uma progressão, é claro. Até porque, né, se não tivesse uma progressão em dois meses. Estou catando tudo que eu deixei aqui para fazer. E vou para a batalha agora. Agora eu vou mostrar a minha habilidade no Clash of Clans. Vocês verão, hein? Numa vila totalmente difícil como essa. Com proteções milenares. Com proteções picas galaxinosas. E eu vou atacando. Eu vou atacando. Eu vou metendo um motumbo neles. Puta que pariu. Mas a arqueira já forou tudo, cara. Mas ainda tem os bárbaros. Aliás, não sei se vocês viram falar sobre o jogo Clash Royale. Que é o novo jogo da Supercell. Que é meio que uma continuação do Clash of Clans. Só que ele é um pouco diferente. Porque ele mistura um pouco de Tower Defense com MOBA. Bom, espero que não transforme o Clash of Clans no long. Puta que pariu. O escudo do time foi protegido por nove horas. Doze horas. Eita, porra. A miopia aqui. Na real, eu não sou milky. Então, não sei por que eu falei. Tá, eu não provei toda a minha habilidade nessa jogada, hein? Vocês viram. Porque eu só provei a minha habilidade quando eu ganho. Mas vocês viram por que eu perdi. De gameplay ainda é, por si, uma aula. Eu perdi por quê? Porque, como vocês podem ver, eu não uso totalmente minhas tropas. Eu só boto alguns. Será que nessa eu ganho? Talvez. Comecei bem. Ainda tô com quase todos os meus bárbaros vivos e... Tô ganhando. Puta que pariu. Eu vou perder mais uma, será? Eu ainda tô bem. Mas só foi 25% de dano até agora. Puta que pariu, hein? Vai se fuder assim que vocês virão o mito? Não. Caramba, caramba, caramba. Durante essa batalha eu tive um pensamento muito doido. Tava pensando, será que a Daniela Mercury tem algum grau de parentesco com o Fred Mercury? Pensa que isso faria todo sentido. Fred Mercury é um viadão que dava bunda. E a Daniela Mercury é uma... É uma sapata. Né? É uma lésbica. Então pensa que louco, o homem da família ser a Daniela Mercury. E a mulher da família ser o Fred Mercury. Um bigodão. Cara, muito louco isso. Muito louco. É coisa pra se refletir, hein? Aí tem. Vamos pra terceira batalha, ó. Tá até demorando pra achar um oponente à minha altura. Acharam o Rony? Vamos ver como é que eu vou contra o Rony. Só vou atacar de arqueira agora. Chega de bárbaros. Os bárbaros são fracos pra caralho. Então eu vou atacar só de arqueira. E olha, eu já tô botando pra foder, hein? A vila dele tá ficando mais pobre que o Tahiti. Na real o Tahiti é um pouquinho mais ruim. Então vamos botar a África mesmo, né? África. África, como é? Bisco de barro. Hum. Ganhei, 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 ganhei. Ganhei, ganhei. Uau! Uau! Ah, que delicinha, cara. Ganhei essa batalha. Finalmente ganhei. Podem ver, galera, eu sou muito bom no jogo. Sou muito bom. Melhor do que isso, sei lá, só se eu fosse o Godson. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. No próximo eu vou trazer coisa nova do Quest of Clans. Eu não sei. Talvez eu gaste gema pra caralho. Talvez eu dê um ataque 100%. Ou seja, umas 5 batalhas que eu ganho. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Mas é isso, galera, e tchau.